Operação para prender bandidos procurados no Morro do Engenho. Segundo a polícia, o local está servindo de refúgio para traficantes do Jacaré e da Mangueira. Vai vendo. Começa o cerco com o apoio do helicóptero blindado da polícia. Os policiais conseguiram chegar de carro até este ponto mais alto da comunidade, só que daqui em diante o vasculhamento passa a ser a pé. Os policiais têm uma lista com fotos de 11 procurados, todos acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, homens que tiveram a prisão decretada pela justiça. Olha só, os agentes da Coria agora se apressam porque ali na frente, dois suspeitos foram capturados. É o Guão Henrique Fernandes de Oliveira? É. O seu mandado de prisão aconteceu, o senhor vai ser encaminhado para a delegacia. Lá o senhor vai ter o esclarecimento por causa de quê? Está bem. Está bem. Tem envolvimento com o tráfico? Já deram gelado na casa? Não tenho. Dá um gelozinho, dá um gelozinho. Papel, coloca ele ali. O outro rapaz foi liberado, mas este aí, como tem o mandado de prisão pendente, está sendo levado para a delegacia. Aqui nesta rua, um dos principais acessos ao Morro do Engenho, os policiais retiraram o trilho do trem para passar com as viaturas. Ele fica fincado geralmente aqui, e deste lado a gente percebe também o outro trecho da barricada. Está aqui a carcaça de um veículo e ali pedaços de motos. Existe a possibilidade de que esse material seja fruto de roubo. Este ponto de observação, usado pela quadrilha que atua aqui no Morro do Engenho, foi deixado às pressas assim que a polícia entrou na comunidade. Olha só como deste local é possível ter uma visão privilegiada de toda a área. Antes da polícia civil entrar, PMs já estavam na região e conseguiram prender agora um suspeito. Ele estava com esta arma, uma pistola, está na mão aqui do policial. Os agentes localizaram uma casa que funcionava como depósito de munição. Olha só o que encontraram dentro da residência. Aqui, cartucho para escopeta calibre 12, encontraram, uma bolsa cheia. Apreenderam ainda munição para fuzil, não só para calibre 5.56, mas também para 7.62, até munição para arma .50, capaz de derrubar uma aeronave. Você acha que eles têm arma .50 aqui na comunidade? Não temos essa informação não, eram apenas meia dúzia de munições. A gente não acredita que exista esse armamento no momento aqui, nesse complexo aqui não. Essa operação aconteceu simultaneamente em outros pontos do Rio de Janeiro. Os agentes da polícia civil tinham mandados de prisão e de busca e apreensão contra traficantes e suspeitos de envolvimento com a venda de produtos, piratas e carros roubados. E a repórter Evelyn Bastos vai trazer mais informações para mim aqui, está ao vivo comigo. Tem um balanço já dessa operação, Evelyn? Boa noite. Boa noite, Forcolém. Temos sim informações atualizadas sobre essa mega operação, viu? De primeiro, já vou lhe informar que em todo o país, nos 27 estados, foram presas 2.067 pessoas. E somente aqui no estado do Rio de Janeiro, Forcolém, 2.700 policiais foram presas em flagrante e outras 100 foram presas em cumprimentos de mandado de prisão. Além disso, a polícia também apreendeu 4 adolescentes e conseguiram apreender drogas, munições, material para a indolação de drogas e também conseguiram recuperar aí 20 veículos roubados. Agora, Forcolém, nós temos assim as informações de algumas dessas pessoas que foram presas. Entre elas, está um sargento da aeronáutica que foi identificado como Bruno Almeida dos Santos, de 21 anos de idade, que foi preso porque ele é suspeito de participar de uma quadrilha de roubo de veículos. Além disso, em Duque de Caxias, um homem que tinha mandado de prisão pendente por lesão corporal, injúria e ameaça, também foi preso e todos esses crimes ele fazia contra a ex-mulher dele. E uma última informação que a gente tem também de um outro preso, é um homem que foi identificado como Tiago da Conceição Comunda. Ele praticava vários crimes na Baixada Fluminense, aquele crime conhecido como saídinha de banco e contra ele existiam pendentes aí 5 mandados de prisão, viu Forcolém?